Bom, meu nome é Ronaldo Vasconcelos, trabalho na FI, sou diretor de pesquisa em Natura e o assunto da palestra hoje foi privacidade e redes sociais. Basicamente a gente falou aqui de dicas de como você se comportar com redes sociais, mais como se comportar do que como configurar a rede social. Você tomar cuidado da sua vida pessoal, evitar passar dados desnecessários. Ronaldo, você disse uma frase muito interessante, você falou que há um encaixe perfeito entre o brasileiro e as redes sociais. Por que você acha que isso acontece? Eu acho que o brasileiro é muito sociável, a gente gosta muito de socializar, de ter amigos. Para a gente ter muitos amigos é um sinal de popularidade, de uma pessoa legal, uma pessoa agradável. Então aqui tem essas coisas estranhas para outras culturas, para uma norte-americana, por exemplo, ter 300 amigos em uma rede social é uma coisa irreal. Para a gente aqui é muito comum as pessoas terem o adolescente lá ter a escola inteira na sua rede social. Então eu acho que é uma coisa que se encaixou muito bem. Isso daí aconteceu no Orkut, a rede social se encaixou perfeitamente na maneira como o brasileiro é, culturalmente. E o Facebook é só uma... é mais uma vez que está acontecendo a mesma coisa. A diferença é que ele tem um pouco mais de maneira de você expressar os seus desejos, as coisas que você gosta, os tipos de produtos que você gosta mais, por onde você anda, que é uma coisa que no Orkut não tinha. Não tinha uma integração boa com... acho que nenhuma, né? Com posicionamento, onde você está. Não tinha uma integração boa com telefone e celulares, com tablets, né? Então isso é uma coisa mais recente. O Orkut ficou... parou no tempo. E o Orkut e o Facebook assumiu o lugar, né? E como é que é a relação do brasileiro com a sua privacidade? O brasileiro se expõe demais nas redes sociais? Sim, e o ponto é o que eu falei na palestra agora há pouco, né? As pessoas não são... não é que elas se preocupam com a privacidade em redes sociais, elas não se preocupam com a privacidade na vida. No dia a dia você passa lá os seus dados para qualquer pessoa que tem que pedir. Se alguém chegar com um formulário para você pedindo os seus dados para ganhar um prêmio tal, você fornece. Se falar que você... se perguntar qual cartão de crédito você tem, você sai preenchendo os formulários. Se... na hora de fazer uma compra você está com um cartão de crédito, que não tem necessidade nenhuma de você fornecer outro tipo de dado, porque a organização termina ali mesmo, né? Então, mas mesmo assim, tipo, te pedem RG, CPF, endereços, CEP, vários dados lá, e você simplesmente passa isso sem questionar, nunca questiona. E a mesma coisa da rede social, é só uma extensão. A vida virtual é só uma extensão da vida real. E só para encerrar, se você pudesse apontar três dicas cruciais para manter a privacidade nas redes sociais, quais seriam? Eu acho que seria... Acho que a principal seria você inserir menos dados na hora de se garassar na rede social, não passar tantos dados seus, não é necessário isso. Não é tão sério assim a rede social. E acho que uma outra seria, cuidado com as fotos que você passa, não desativar, marcar a posição onde você está. E a outra, que eu acho que é uma coisa que simplifica muito, eu acho que seria reduzir o número de amigos. Porque muita gente reclama, tudo bem, muita gente já aprendeu, é até mais ou menos fácil, né? Hoje em dia fica mais fácil você configurar as opções de privacidade no Facebook. Mas, assim mesmo, muita gente tem muito amigos. Então, assim, é muito difícil você... Como é que você vai contar um segredo? Um segredo para uma pessoa é uma coisa, um segredo para 500 pessoas não é mais um segredo, né? Então, se você tiver muitos amigos, essa informação passa muito rápido, você perde ainda mais o controle dos lugares para onde vai a foto do seu filho, a foto da sua mãe, a foto da sua casa, uma foto íntima sua lá, com a sua família, que é o que mais pega, né? São informações, dados da sua vida, onde você está, por onde você anda, que é perigoso por várias razões. Pode ser por crime eletrônico, pode ser por crime convencional mesmo. Então, eu acho que seria isso, esses três pontos. Obrigado.